De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada quando a passarada fazendo alvorada começa a cantar Com satisfação arrei o burrão cortando o estradão saio a garopar E vou escutando o gato berrando o sabiá cantando no jiquitibá Por Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado Esta nova vida aqui da cidade, de tanta saudade eu venho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém Eu tenho pensado, eu digo com pena, mas esta morena não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando com o rádio ligado Que saudade imensa do campo e do mato, do manso regato que corta a campina Aos domingos eu ia passear de canoa, nas lindas lagoas de águas cristalinas Que doce lembrança, daquelas festanças, onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria, o mundo judia, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas Ao regressar, deu um ninho destruído, passou voando um canarinho Com suas asas, quase sangrando, a companheira vai procurando Quando ele cansa, para e canta, ninguém contembe que está sofrendo Desesperado, desaparece, só Deus quem sabe que vai chorando Ai canarinho Passarinho do peito amarelo Eu também sofro grande amargura Porque amei uma criatura Que hoje me faz sofrer, tomo a ti Quando ele cansa, para e canta, ninguém compreende Que está sofrendo Desesperado, desaparece, só Deus quem sabe que vai chorando Eu que amei, com toda minha alma E te adorava, com imenso ardor Não foi bastante, para prender-te Eu fracassei, perdi meu amor Ai canarinho Amigo, ainda continuo apaixonado Mas confesso que no amor eu sou egoísta Você agora vai te seguir Qual de nós dois, será o homem, que você quer, para viver Assim não posso, continuar Você me encontra, durante o dia E quando é noite, tem que voltar Se eu tiver, duas camisas Se alguém chegar com frio, uma eu darei Mas do amor, sou egoísta Eu não quero sentir um sócio Jamais querida Jamais querida, consentirei É sempre assim amigo, posso perder tudo na vida Mas do amor da mulher amada, nunca Você agora vai te seguir Você agora vai te seguir Qual de nós dois, será o homem, que você quer, para viver Assim não posso, continuar Você me encontra, durante o dia E quando é noite, tem que voltar Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Lembrança porque não foge de você De mim Ajude a arrancar do peito esta dor A paz de meu pensamento e o seu Porque vamos reviver este amor Amando nós padecemos iguais Eu tenho meu lar e ela também É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não tem Vá Lembrança não cortes mais Vá Para acalmar os meus pais Este dilema de dor Vá Para bem longe de mim Não posso viver assim Não posso viver assim Não posso viver assim Devo esquecer este amor E o teu amor Por amor Abra Criança, já imaginaste o que é? Distante, dois corações palpitar, Querendo junto viver sem poder, Com outra tem que viver sem amar. Enquanto você lembrança não foi, Este o nosso dilema sem fim, Pensando nela eu vivo a sofrer, E ela também sofrendo por mim. Vá, lembrança não conquistar, Para acalmar os meus pais, Deste dilema de dor. Senta aqui neste banco, pertinho de mim, Vamos conversar. Será que você tem coragem, De olhar nos meus olhos, E me encarar? Agora chegou sua hora, Chegou sua vez, Você vai pagar. Eu sou a própria verdade, Chegou o momento, Eu vou te julgar. Pedir pra você não matar, Nem para roubar, Roubou e matou. Pedir pra você agasalhar, A quem tem frio, Você não agasalhou. Pedir para não levantar, Falso testemunho, Você levantou. A vida de muitos coitados, Você destruiu, Você arrasou. Meu pai lhe deu inteligência, Para salvar vidas, Você não salvou. Em vez de curar os enfermos, Armas nucleares, Você fabricou. Usando sua capacidade, Você destruiu, Você se condenou. A sua ganância foi tanta, Que a você mesmo, Você exterminou. O avião que você inventou, Foi para levar, A paz e a esperança. Não pra matar os seus irmãos, Nem para jogar bombas, Nas minhas crianças. Foi você que causou esta guerra, Destruiu a terra, Dos seus ancestrais. Você é chamado de homem, Mas é o pior dos animais. É isso aí amigo, É aqui comigo que eu quero ver. Quebrei a taça da amargura, Atirei seus pedaços ao vento, Gritei bem alto, Viva a vida! O sol que andava meio ausente, Voltou a brilhar novamente, Sentir, No sorriso da mulher querida. As minhas lágrimas secaram para sempre, Sua presença mandou a saudade embora, Não sinto mais esta ansiedade louca. Quando de amor estava quase morrendo, Sentir seus lábios para a vida me trazendo, Qual respiração? De boca a boca. Só o amor vale tudo na vida, Só o amor é a inspiração, Sem amor a esperança é perdida, Por amor escrevi esta canção, Por amor escrevi esta canção, Só o amor vale tudo na vida, Só o amor é a inspiração, Sem amor a esperança é perdida, Por amor escrevi esta canção, As minhas lágrimas secaram para sempre, Sua presença mandou a saudade embora, Não sinto mais esta ansiedade louca. Quando de amor estava quase morrendo, Sentir seus lábios para a vida me trazendo, Qual respiração? De boca a boca. De boca a boca. Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você Você apareceu em meu quarto e sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida num delírio de felicidade Em soluço você me dizia, amor que saudade De repente em menos de minuto, você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto, você se transformou num vulto Quando acordei e não te vi, que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha no meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste acordar e não te ver E matando a paixão recolhida num delírio de felicidade Em soluço você me dizia, amor que saudade De repente em menos de minuto, você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto, você se transformou num vulto E logo desapareceu Eram dois amigos inseparáveis Lutando pela vida e o pão Levando um sonho Levando um sonho de cidade em cidade De serem donos do seu caminhão Com muita luta e sacrifício Para pagar em dia a prestação Ser realizado ao sonho finalmente O empregado passa a ser patrão Suas viagens eram intermináveis De cansaço de poeira e chão E um dos amigos do recém-casado Ia ser pai do primeiro varão Com alegria vinham pela estrada Não vendo a hora de chegar E o caminhoneiro disse ao amigo Vou lhe dar meu filho Para batizar Mas o destino cruel e traiçoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com uma carreta foram se chocar Mas como todos tem a sua sina Uma morte não levou E agonizante nos braços do amigo Para conhecer meu filho Porque eu não vou Caipiracite.net Caipiracite.net O Caipirão é dona Naquela curva Beira da estrada Uma cruz ao lado do pinheiro Marca pra sempre Onde foi ceifada A vida e o sonho De um caminhoneiro Com a morte do companheiro A saudade vai chegar Aqueles bons e velhos tempos Nunca mais irão voltar Mas o destino cruel e traiçoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com uma carreta foram se chocar É muita paixão amigo Você me pede esta noite que estamos juntos Que eu fique e que faça Você feliz Peço desculpas Mesmo chorando Eu abro a porta O seu destino Infelizmente Eu não fiz Agora resta Partir Vida minha Eu tenho Que deixar Você aqui Chorando Confessa Que sim Me não dorme Confesso Confesso Que sem você Não vou dormir Confesso Que sem você Me fique esta noite como lembrança Me fique esta noite como lembrança O seu destino foi construído por suas mãos Faz dois anos e não é minha que se casou Ah, quero tanto, mas eu enfrento a realidade Fica esta noite como lembrança do que acabou Agora resta partir, vida minha Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me reconstruir neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quer é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga esta verdade quase louca Libertar num beijo à boca Quando o sol no amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente Eu preciso urgentemente me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar Deixe esta vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga esta verdade quase louca Libertar num beijo à boca Quando o sol amanhecer Eu preciso é senão E eu preciso da verdade E eu preciso da verdade